Boa, ia falar boa noite, bom dia meu povo E já começamos realmente no limite Namasteta, seu Cristo Namasteta Gostei demais dessa estreia Achei eletrizante a estreia do limite Mas estou aqui para saber o que vocês acharam E aí, Vanusa, Giovana, Mari Paula, Emerson, Alves O que vocês acharam? Eu adorei Oi, Kellen É o No Limite, que eu assisti há 21 anos É o mesmo lugar As dinâmicas são parecidas E é impressionante como esse programa Não, Silvia Zanella, sua linda Olha, olha, eu fiquei muito animado Principalmente em ver que já vai ter muita treta nesse programa Mal começou Angélica Luciane, sua linda, já causou ranço Em Iris e Stefanelli Marmude tentou fazer uma panelinha Pelo visto já tem uma panelinha armada do povo do BBB18 É BBB18 demais nesse programa E quase que conseguiram tirar um personagem importante Um cara forte e bacana e trabalhador e batalhador Como Tim Gleice Ó, Gleice, ó, do central de novela Decepção da noite Gleice Pior decepção da noite Frasezinha Chinfrim Mimimizenta Gleice armando com marmude Eu não posso, meu coração Não deixa Eu votar Nem no Caisar E nem você Ah, vai tomar banho, Gleice Enquanto o Gleice faz isso Jéssica faz isso Vem, Gleice, na hora da votação Nem tudo é força É afeto E relações Sinceras Pra gente ficar aqui 29 dias Ah, gente Ah, gente Aí vem Vem, Gleice A Jéssica Esfrega na cara dela Na hora de votar no marmude Fala Estamos no limite Não no BBB É isso aí Vou participar Angélica já dando ranço mesmo Fiquei um pouquinho Com ranço de Angélica E fiquei com um pouquinho De ranço de chumbo Achei chumbo Muito Mandãozinho Muito Marrentinho Entendeu? Mas vou falar Disso tudo Vou começar do início Primeira crítica Que eu tenho que fazer do programa Não sei Ou eu dormi Ou eu tava perdido Em algum lugar Porque eu não vi O André Marques Revelando pra gente Quem seria do time Calango Quem seria do time Carcará Ou eu tive uma ausência Ou isso não foi mostrado Isso eu já achei Muito ruim Porque A gente tinha que saber Quem são as pessoas A gente teve que descobrir Durante O roupa e tempero Seus belos Arrumados e temperados Se a Gleice Quer paz e amor Vá pro Nepal Gente Eu vou ler essa frase No final Que me deu um ranço Gente Um ranço Mas o Viegas Emerson Eu trago o ranço Do Viegas Do Eu trago o ranço Do Viegas Lá do BBB Então aqui eu tô tentando Não ter meu coração aberto Gente A Gleice Cogitou Botar no Bill Um verdadeiro Colosso de Rhodes Do grupo Que levantou Ele e Kaisá Levantaram Um negócio Praticamente arrastaram Aquele Queriam tirar O Bill Quase que Eu tive Um ciricutico Gente Quase que eu tive O ciricutico Adorei primeiro eliminado João Pedro Tinha que ser Oi Matheusinho Tinha que ser Esse bundão De ser marmude E aí eu assim Mas voltando do início Achei muito ruim Não ter mostrado pra gente Eu tive que ficar anotando Vendo quem tava de laranja Quem tava de verde Qual era o laranja Qual era o verde Também não acho Que a vibe do André É muito suave Mas é extremo Mas eu acho que ali A vibe assim Suave Ninguém vai ter Tacinho Carlinha Tafli Achei Carol Peixinho Reinante Assim Líder Tem tudo pra ser líder Todo grupo Tem que ter um líder Né Mas assim Aí eu tive que anotando Aí vi que no grupo Calango Que é o grupo Verde Estão Bill Nosso querido Adorado E amado Arcrebiano Angélica Que já me deu Uma ponta bem grande De ranço Kaisar Que é sempre Maneiro Glace Decepção Master Dessa primeira Edição André Nem amei Nem Odiei Tá Um patamar ali Mohamud Que eu não sei O que esse menino Foi fazer ali Gente Não sei Que você não conseguia Subir a duna Não conseguia Ah Não sei o que esse menino Foi fazer ali Carol Peixinho Líder Não gostava De Carol Peixinho No Limite 19 Mas ali Gostei Ela liderança Vamos pra frente Vamos pra frente Tem que ter esse povo Assim que Sabe Que tem fibra Que tem força Pois é né O Dani Faria Não mostrou Fiquei Pupê da vida Oi Luiz Valdezinho Seu fofo Viviane Seja bem vindo Maria Cristina Ai gente O Bill Não tava nem Gente Eu deixava o Bill Nem que seja Pra enfeitar lá Ô meu Pai do céu Haja coração E por fim Jéssica Com quem Eu já fiz uma live Adorei Jéssica E achei Jéssica Muito 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 focada No jogo E Luiz Valdezinho A procura das imundícias Como sempre Eu agradeço Viu Gosto do André Príncipe BBB13 Diz a Esther Sou o time Ih passou rápido Sou o time Bill Paulinha Caisar André Viegas Alana Nossa Biana Você é muito time Acho que no limite É mais vibe Mion Eu acho também Mas o André Deve mandar bem Eu também acho Que é mais vibe Mion Mas eu gostei Do André Ele não pecou E nem despecou Tatiana Número 9 Boa noite Jorge Mohamud queria tirar A Carol Líder do grupo Praticamente E a Jéssica E ela E a Jéssica Pois é E logo no início Já ferrados Eles queriam tirar Carol Queriam tirar André Queriam tirar Bill Aí iam ficar Aqueles bandos Mimizento Era capaz do grupo Acabar inteirinho E só ficar O grupo Carcará Ah sim Por falar no grupo Carcará Eu tive que ficar Anotando Porque André Marques E Boninho Não nos deram a honra De revelar antes Temos Paula Viegas Elana Gui Que achei tão apagadinho Nesse primeiro dia O Gui Iris Lucas Chumbo Ariadna Que não sei também O que foi fazer ali Sinceramente Não sei o que foi fazer ali E Zulu Meu querido Consterrâneo Marcelo Zulu Fiquei com dó da Jéssica Rúco inchado Por causa do sol No BBB não É no limite É isso aí Cida E aí começaram As As provas A primeira prova Só de subir aquela duna Quando eu vi Subir aquela duna Eu já falei Aí Arthur me perguntou Alguém Não gente O Gui é lindo De Doer Mas eu achei Ele um pouco apagadinho Também estou amando Carol Peixinho Se não Vai rolar algo com o Bill Ai Que casal Mas na minha opinião O que vai rolar Gente É isso aqui Próxima Ariadna Gente Ariadna Gente Ariadna Foi a última Quase que A chegar Sem força Pra nada Olha a Yolanda Guiá Não É No Limite É só hoje Aí amanhã Aí agora A Ana Clara Tá conversando Com um grande amigo dela A Muhamud É Lá no Lá no No G Show Ou no Globoplay Que eu vou ver depois E passa E passa a reprise Amanhã Passa no Amanhã O Eliminado Conversa também Com a Fátima Bernardes E o Com o André Marques Se eu não me engano Na quinta-feira Tem uma dinâmica Também com o André Marques No Multishow Eu tinha anotado tudo isso Mas eu perdi Gente Mas eu vou procurar E no domingo Tem uma retrospectiva Tem um resumo Da semana inteira Que vai passar Depois de Fantástico Então assim Basicamente A gente tem terça Quem quiser ouvir O Eliminado Mais de uma vez Eu me contento Tá toda hora Dando Ó Gente Mudando de lugar Tá toda hora Pausando Essa meleca Eu vou pro meu Cantinho feio aqui Mas pelo menos É mais perto do Ó Tive que mudar Vê se vai melhorar A conexão aqui Pois é Por isso que eu mudei De lugar Que aqui fica mais perto Do modem Vamos ver se vai No Limite Dura 30 dias Dura 30 dias Ou seja Quinta tem No Multishow Tem Quinta-feira Quinta-feira Tem uma dinâmica Do André Marques Deixa eu ver Que dia que o André Marques Vai fazer essa dinâmica É Quinta-feira Tem uma dinâmica Lá com o André Marques Ai Essa conexão Da NET Ela vai me tirar Do sério ainda Então começou As dinâmicas Da prova O grupo Calango Começou super bem Pois é Cara Daniela Vou te falar Que hoje Tá me dando isso É O grupo Começou super bem Chegou primeiro Naquela Naquela titica Da Daquela duna Ariadna Foi a última A conseguir Ultrapassar É Tava crente Que eles iriam É Ganhar aquela Prova de lambada Chegaram lá Na Na praia Pra procurar As chaves Que iriam abrir Os cadeados Pra resgatarem Os baús de alimento Carol Peixinho Achou duas Duas Chaves De cara Passou-se Duas horas e meia De prova Fizeram um revezamento Aí o povo Do grupo Calango Que é o Laranja Conseguiu Ultrapassar Jorge Onde coloca Pro pessoal Comprar os selos Eu te explico depois Querido Eu te explico depois Menos mal Trinta dias Porque se uma semana Já estão assim Imagina se fosse Três mil Não Não tem condição E todo mundo Ganhou quinze mil De Pra participar do programa Se fosse Como é Aqui também Tá dando problema Olha claro Net Eu odeio vocês A Eliane Ama Siri Chumbo Elana Paula Caizar E Carol Meu grupo É o Calango Diz o Queiroz Ué Queiroz Não era o Carcará Queiroz Jurava Se tivesse dito Que era o Carcará Tô com rança Aquela Angélica Angélica Já deu um rancinho Ah Você ganha uma Voltei Tirei Tirei da net Vou tentar Pelo meu 4G Mesmo Vamos ver o que acontece Marquinhos Meu filho Vocês me ouvem Vocês me escutam Tirei Tirei Não Eu bloqueei Tirei o O O Wi-Fi Botei 4G Vamos ver se rola Todo mundo me ouve Tá Então Marquinhos Marquinhos Moraes Hoje vai quarta-feira Marquinhos Moraes E aí meu filho Casa ou não casa Então vamos lá Agora no 4G Vamos ver se o 4G É melhor que o Wi-Fi É O Carcará Conseguiu Olha eu tô com rança Claro Da Claro né De que nem te conta O Carcará conseguiu Virar o jogo E venceu Luciano Maqueda Eu sou linda O que me deixou assim Bem passado Porque garra é garra Não adianta né Garra é garra Venceram Ganharam Conseguiram o melhor Acampamento Ganharam Mais comida E ainda enfrentaram Aquela chuva Toda danada Que caiu na terça-feira Predialnet Eu acho que não tem Aqui em Taipu Cristiane A gente já tentou Não tem Então Primeiro dia O povo Do Carcará É Reinando Não gente É só hoje Ó Vou repetir a dinâmica É hoje Que passa a dinâmica Inclusive com a eliminação Aí quinta-feira Tem uma dinâmica Com o André Marques No Multishow Ele entrevistando Como se fosse No limite A eliminação Com o André Marques Entrevistando Quem vai ser o eliminado Quem foi o eliminado Da semana Depois ele já passar Pela Fácila Bernardes E pela Ana Clara Eu acho meio Too much A pessoa é entrevistada Pela Ana Clara hoje Pela Fácila Bernardes Amanhã de manhã E pelo André Marques Quinta-feira Eu por exemplo Não vou ver Essa de quinta-feira Aí quinta-feira Eu já me dedico Ao Power Couple Oi Winston É Então E aí no domingo Depois do Fantástico Tem o resumão Da semana Mas aí gente Como eu estava dizendo É Dia primeiro Apesar do grupo Carcará Ter tido Essa vantagem Eles brigaram Muito entre eles Ainda assim E Mas Conseguiram E passaram O maior perrengue No dia dois Começou a prova Do privilégio Que a pessoa Teriam itens extras Como Batata Milho Café Arroz Laranja Beterraba Ainda poderiam ter Um kit de sobrevivência Que era divulgado Pela Amazon Foi distribuído Pela Amazon Que tinha Iniciador de fogo Facão Machadinha Escova de dente É E saco de dormir Nesse dia Aliás Foi muito Uma prova muito boa Muito difícil Muito dura A Jéssica Deu uma liberada Uma liderada bacana Desenvolvendo Um método De botar Aquela roldana Com mais É Com mais Rapidez E eficácia E aí o grupo Caralango Deu o troco No grupo Carcará E ganhou uma prova Que era muito importante Eles começaram A gravar Até em um mês Mateus Mais ou menos Um mês Eles estão lá Há mais ou menos Eles estão Se preparando Há um mês Mas já gravaram Duas semanas Powercampo Começou assim Quem que perguntou Aqui Alguém perguntou Se o Powercampo Começou Começou Hoje já foi O terceiro episódio Hoje rolou a prova Dos homens Que eu não assisti Porque terça-feira Segundo Eu até vejo O Powercampo Que eu gostei De dinâmica Terça É no limite Eu sou muito mais no limite Quarta-feira Eu já vejo A eliminação do Powercampo E quinta-feira Eu também vejo Para o Powercampo Sexto Seja um pouquinho demais Passar por tudo Que passa online Ganhar só 15 mil É Luciano Mas pensa assim É só um mêsinho Tem toda essa dinâmica Mas passa rápido Jéssica está se superando Eu mesma Não coloquei fé nela Coitada Com o rosto deformado Ela é muito branquinha Então ela já saiu Nessa dificuldade Aí Angélica Que já pegou ranço De muita gente aqui Voltou da prova Quase que dando uma banana Para os seus concorrentes Que é uma coisa Mais sem fair play Que pode existir no mundo É você ganhar uma prova E desmerecer o outro Iris Leni Já ficou puta da vida Já reclamou Que não gostou dela E saiu disseminando Confusão E tentando envenenar Todo mundo contra A Jéssica A Jéssica Contra Angélica E nisso rolou Uma treta De chumbo com Gui Que são amigos Desde o BBB20 Chumbo reclamou Que Gui faz o que quer Que Gui não ouve ninguém Que todo mundo pedia Gui faz isso Gui fingia que não ouvia Rolou uma tretinha ali Interna dentro do grupo Né O que eu também Acho bom Acho bom Que tem a encrenca Dentro de grupo E entre grupos É A Eliane Uma entrevista com a Eliane Foi ótimo Matheus O bom é que o público Não arranca ninguém Isso Eles é que votam É o jogo Exatamente Interferência mínima Do público Dos caberisteiros Do povo que vira A noite votando Bom é dinâmica de jogo Mesmo que quem a gente Saia Deixe arranço na gente Mas esse é o jogo bom Sendo que lá Nos Estados Unidos Inclusive No Survivor Que é o original Não tem interferência Nenhuma do público Nunca Quem decide Quem é o grande vencedor São todos os candidatos Aí ficam Sei lá Tredores na final E todos os participantes Voltam e votam Em quem deve ser o campeão Então Eu acho A dinâmica Muito mais interessante Matheus Marconi tem razão O BBB também Podia ser assim E a gente Quanto público Podia interferir nas dinâmicas Que prova você quer Prova de resistência Que prova você quer Prova de sorte O que que eles A gente podia participar Dessa maneira E aí Evita Essa O problema é o seguinte Ou então Cria-se um sistema De jogo De votação Uma vez eu sugeri Numa live Vamos fazer o sistema De votação De um Você cadastra lá O seu CPF O CPF é o único De todo mundo Do mundo E aí Você só pode votar Uma vez Vai diminuir A quantidade de bilhões De votos Vai Mas aí vai manifestar A verdadeira Vontade Do público E isso eu acho Muito mais bacana Se é pra botar O público Pra votar Eu que fico aqui Ou você que fica aí Que não vai virar noite Votando Não há toda a gente Dar um voto E esse voto Ser computado Verdadeiramente E fazer diferença Então eu acho Já que você quer Botar o público Voto único Verdade que o pessoal No limite Eles dormem ali mesmo Eles dormem ali É ali mesmo Chumbo tá forte No limite Diz o Raf Boa noite Flávio Oficial Querido Daia Gros Já tô gostando De Bill e Carol Essa Carol Não é como E podia ficar com o Bill Aí o Bill Pegava a Carol Bacana O Luiz Valdez Continua Se candidatando A lavar As cuecas Do Bill Já falei Você lava as cuecas Do Bill Eu lavo o Bill Então o que mais Jorge O BBB dos Estados Unidos Também o público Não vota Quem vota Pra quem vence Na final São os participantes Que já foram eliminados Eu acho isso bacana também Porque por exemplo Se quem saiu Se você deixar assim Vota só quem ficou A Viih Tube ia ganhar Porque Viih Tube Foi a candidata favorita Quem tava dentro da casa Mas se os que também saem Votam e sabem Quem foram os canalhas Eu também preferia Esse tribunal De quem sofreu De quem se acurinhou De quem bateu cabeça Votar em vez do público E poderia ter até O campeão do público O campeão popular Podia ter uma votação Dava uns 100 mil Pro queridinho do público Pelo namoradinho da América Podia ter esse prêmio também Pra satisfazer o público Então poderia ter Essas duas dinâmicas Essa dinâmica mais bacana Que é envolvendo Só os participantes E um prêmio especial O favoritinho do público Pior do que isso ainda Gente É o programa Dona Maria Braga Superchefes Que quem vota É o público E aí eu não consigo entender Como é que você faz Um programa de culinária Em que você tem que provar A comida De saber realmente Quem cozinha melhor E aí quem ganha É o público Eu parei de ver esse programa Numa temporada Que tinha Milena Toscano Que não é uma pessoa Assim das mais simpáticas Não que ela seja antipática Mas ela Estou dizendo no programa Ela não foi muito simpática No programa Mas ela ganhou Todas as etapas Todos os jurados Falavam Essa menina É uma mágica na cozinha Essa menina E o Marcos Gercondini Super fofinho O fofinho do Brasil Quem ganhou no final O Marcos Gercondini Que chegou lá Trancos e barrancos Ou a Milena Toscano Que venceu o programa inteiro O Marcos Então naquele dia Quando eu vejo um programa De culinária Que você tem que sentir O paladar Sentir o sabor Com o público Que não sentiu Não comeu cacete nenhum Votando em quem ganha Fiquei puto Nunca mais gastei O meu neurônio O meu sono Para assistir Nunca mais A Elane falou Que é o mesmo lugar Que ela gravou na época Foi eu vi Ela contando para você Jorge Portal jovem Twin Oi Matheus Casão Bill e Carol Caisar Bill e Carol Ah são seus favoritos Né Dani Faria Também prefiro Voto único Para o CPF Jorge Não acho legal Voto entre eles Porque faz grupinhos O que pode acabar Saindo bons jogadores Como por exemplo O André Foi muito votado Mesmo sendo um bom jogador É mas o erro Nesse caso O Dani Não é nem o fato De grupinhos Porque é inevitável Formar-se grupinhos Isso acontece No Big Brother Brasil Também na hora Da votação É O problema Especificamente Desse No Limite Que eu acho que vai ser O calcanhar de Aquiles Dele Foi ter colocado Muita gente Do BBB 18 Então já tem lá Uma panelinha De Gleice Caisar E Mahamud Que graças a Deus Saiu No outro Já tem Bil Já tem o Gui com o Chumbo Que são amigos Isso é um problema E aí a gente vai chegar Na votação Chegou na prova Da imunidade Uma prova boba Que eu sinceramente Não entendi direito Eu fiquei um pouco confuso Pelo que eu entendi Eles tinham que correr Segurando peso De 5 quilos E eu acho Que o grupo Que resistisse Aquela corrida Até o final Ganharia Eu acho Que se não tivesse Feito uma merda Lá Do Mahamud Ter desejado Sair da prova E antes dele sair Ele simplesmente Em vez de ele avisar Pra quem que ele jogaria O peso Ele jogou o peso De 5 quilos Pra Jessica Que pode ser Personal trainer Que pode ser forte Mas é uma mulher Correndo Quando ela recebeu Aquele peso Ela foi ao chão Eles conseguiram Se levantar Pra correr Mas o peso Ficou no chão E eles foram Desclassificados E o grupo Carcará Se consagrou Campeão Ganhando ainda Não só o ídolo De campeão Da primeira prova Mas 2 mil reais Pra cada participante E mais comida E aí fomos Pro 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 portal Onde cada um Teria um voto direto E E votar Ô Luiz A minha questão Não é nem onde O povo faz cocô Fazer cocô Eu faço Em qualquer lugar A minha questão É limpa-se com o que? Porque até outro dia Não achavam Nem a água potável Assim uma água Pra tomar banho Ou aí ontem No terceiro dia Eles acharam água Cagar O cocô Sai E limpar o rabo Isso é mais Angustiante Pra mim Porque cocô Eu faço Em qualquer lugar Agora limpar O meu popozão Que eu preciso Higienizar ele Até com álcool gel Se necessário for Limpa onde? Não sei Perguntaremos Ao Muhammad Mahamud Se ele de repente Resolver fazer uma live Mahamud Você chegou a cagar lá Você ficou só 3 dias Teu tempo de cagar? Se cagou Limpou aonde Amigo Colega Primo Então isso é uma coisa Que muito me angustia Nos Estados Unidos Eliminados São mandados Pra outra casa E sem ter informações Sobre o reato Ah é? Ah então não gostei não Porque aí por exemplo Quem foi eliminado Vai ficar com a Com a sensação De que a Vituber Era boazinha Aí quando votar Vota na Ah não gostei Ah não Aí eu não gostei não Então deixa O voto popular mesmo Aí eu voto Voto popular E bota Voto único Por CPF Que se tivesse Voto único Por CPF Você pode ter certeza Ou por outro esquema Que fosse Que só teria Teriam muitas mudanças De resultado No Big Brother Brasil Mas muitas Porque infelizmente Essas Essas votações Que ou são Por robozinho Como acontece na fazenda Ou se são Por mutirão Não representa O verdadeiro Brasil Nesse caso A Juliette Nem vou dizer Porque a Juliette Realmente Ela foi um fenômeno De comunicação Eu acho que Mesmo se fosse Votos únicos Ela ganharia Mas em temporadas Passadas Talvez fosse bem Diferente Verdade Foi mesmo O salvador da live Jorge Mohamed O salvador Mutema O salvador das lives Jorge Jorge Mutema Eita Se o Cristo Está tão poeta Hoje Meu filho É verdade É um problema Mesmo Do BBB Jorge Mudando de assunto Rapidão Se você viu Que o Gil Foi contratado Pela Globo Tenho absoluta De que ele Será top Viviane Eu fiquei feliz Pelo Gil Muito feliz Eu acho que o Gil Merece tudo de mão Na vida dele Agora o que vão fazer Com o Gil Gente Tenho um pouco De medo Será que Gil Vai ser o novo Louro José Da Ana Maria Braga Vou até lançar Essa campanha O que fará Gil Na Globo Louro José Da Ana Maria Braga Vai entrar Em novela Vai fazer novela Vai participar Do É de Casa Porque programa De humor Não tem O que fará Gil Mas de qualquer maneira Fiquei feliz por ele Limpa com folha Ah menina Mas foda-se Essas folhas Que arde Dessas folhas Que você não conhece Folha Que você passa E fica lá Com o teofó Com as preguinhas Toda arrebentada Desurtida Por exemplo Teria medo Muito medo Álcool gel No cu Soco Ah minha filha Eu passo qualquer coisa Para higienizar Aí eu ia contar Uma história Que ela é tão podre Que eu não vou contar Não Pera aí Mahamud Achando que estava No BBB Não pior que Mahamud Roberta Horta Foi a Gleice Que eu vou falar Das votações Aqui O Gil Tá online Ele foi contratado Pela Globo Foi querido Bom pra ele Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Eu hein Repórter do BBB É Pode ser né Mas aí É cedo Pra ser contratado Né Matheus Será que já contrataram Ele agora Pra ser repórter Do BBB Lá em 2022 Será Meu filho E aí Por causa disso Ele não vai fazer A campanha O mestrado O doutorado Dele Ah não Não gostei Eu não tomei assim Cala sua boca Velho Lebron James M.O. Vosco A live é minha A boca É minha A bunda É minha Aqui eu faço O que eu quiser Não tá satisfeito? Pegue o seu banquinho E saia de mansinho Beijinho Beijinhos Carol Beijinhos Carol Ah não Política Aqui não O menino Eu achei até Que eu estivesse falando Alguma coisa de comida De que vai ter Lula Eu comecei a ler Lula Livre Lula É gente Gil é um merda Aqui é prior Ah gente Entraram uns hates É aí deixa Igual aquele menino Lembra? Aquele Ronaldo Que você Que começa a falar Umas coisas loucas Deixa eles pra lá Jorge Você acha que o Gil Ganharia o BBB Se estivesse permanecido? Não Acho não Acho que ele teria Um segundo lugar Muito honroso Mas não teria não Esse ano Era impossível Alguém de Urbá Juliette Gente Era impossível O engajamento Desta moça É uma coisa Que não se explica É igual o sucesso Do Menudo Por exemplo Gente As músicas de Menudo Era um ó Mas eu sabia Todas de cor Eu sabia Todas as coreografias Eu era alucinado Eu vivia Aquela faixa Eu era o Charlie Não se reprima Agora se você parar Pra pensar Mas vai explicar Foi um fenômeno mundial Acho que a Juliette É assim São esses fenômenos Mundiais Que acometem a gente Que arrebatam a gente Que a gente não sabe nem Exatamente dizer o que foi Mas arrebatou Eu acho muito difícil Vamos lá Jorge Seus dados Móvel Menina melhor Que o Wi-Fi Pelo visto Antes do PowerCamp O Brasil Era só mérito E o público Não votava É menina Eu falo aqui pra vocês Que eu nunca vi O PowerCamp Na minha vida Vi o primeiro episódio Domingo Gostei Vi o segundo episódio Na segunda Gostei O de hoje Eu não vi Porque a terça-feira É meio dia de No Limite Mas agora que votou Votação Por isso que Nicole Esmol Ganhou né Vai entender Folha de Hortêncio É bem macia Baiano do Ceará Mas você acha Que eu vou estar Naquele Matagal Depois de subir E descer Duna De arrastar Coisa pesada Eu vou saber Qual é a folha De Hortêncio Não vou saber Menino Na hora do Parcel Eu ia passar A primeira folha Que fosse E a sorte que eu tenho É ser Hortiga Eu queria Ele queria tirar Pois é Vou falar da votação Deixa eu ver Só o que vocês estão Falando aqui Pra eu falar da votação A Daia falou Achei engraçado Que eles estavam Combinando Votar no Bill E o Bill Não ganhou nem o voto É que no meio Da confusão Eles trocaram Pelo André Entendeu? Deixa eu ver Deixa eu ver Caráter Que eu sou Que eu sou Sem honra Que eu sou Péssimo profissional Isso ninguém Pode falar Entendeu? Pode chamar de velho Pode chamar de bicha Pode chamar de barrigudo O que quer Porque entra por aqui Sai por aqui Meus cabelos estão ótimos Minha pele está um pêssego E isso equivale A Anitta Já catou a Juliette Menina A Anitta É muito rápida É muito rápida Menina Não sabia bloquear Mas eu descobri Que tem como Ocultar vídeo ao vivo Para esses vermes Aí vi agora Já ocultei A Anitta No Asilo É boa Ah, mas aí Ele voltou O capeta É Quem votou Em quem no limite Vamos falar de voto Gente Aí fomos Para o portal Eu já puto Porque Ah não Antes disso O Marmude Pensabendo Não, eu vou falar O que houve com o Bill Houve nada com o Bill Tentaram tirar o Bill Tá Então eu vou falar assim O Marmude Percebendo Que ele Já estava Correndo risco Porque causou A perda da prova Tão importante Né A boa prova Que daria a imunidade Para eles Ele já começou A se articular Foi falar com a Gleice A Gleice disse para ele Eu não tenho coragem De meu coração Não deixe Votar aí no Caisar Nem você E eu acho que ela Falou da Jéssica também Não tenho certeza Aí ele Ai, mas eu acho Que a Carla Vamos votar em quem? Vamos votar no Bill No Bill Aí o Marmude Ai, no Bill Ou no André Porque eles me ameaçam Pá, pá, pá Aí começou aquela confabulação O Marmude Foi em cima da Angélica Convencer a Angélica A votar no Bill Ou no André Ele se abraçar Ele beijou ela Que eu quero te proteger Que você e eu Estamos Estamos Muito, muito, muito Percorrendo risco aqui E eu te adoro E aí beijou a Angélica E a Angélica botou nele Toma, Marmude Foi lindo isso E aí começou a votação Eu já tenso Tenso Achando Putz grilo Vai ter Panelinha De BBB18 Já fiquei com ranço Com ódio Eu me subi umas coisas Assim E aí teve a votação Primeiro a votar Foi Bill Maravilhoso Eu nem Quase que eu não ouço Eu nem ouvi o que ele estava falando Só estava assim Aí de repente Eu vi que ele escreveu O Marmude Ainda bem que botou O Marmude Aí veio Jéssica E meu medo Aí não passava nem o Wi-Fi Da Jéssica Botar em outra pessoa Aí veio a Jéssica Gloriosa Segura Poderosa Virou e falou Marmude Nós estamos no limite Não no BBB Arrasou Jéssica Ganhou 300 pontos Na minha cotação Veio Angélica Traída Que recebeu Beijo de Mahamude Mahamed Mahamude Estavam combinando Uma treta Angélica Do curriscado Votou no Marmude Gente Nesse momento Eu rejuvenesci Cinco anos Peguei Um filtro natural Assim Me desceu Sério Foi muito bom Esse voto De Angélica E o Memo Dariado Já pegou Afasta E o Holanda Muito bom Isso gente A partir daí Não revelou-se mais Quem votava em quem É uma atitude Normal Do programa É assim mesmo No outro anterior Também era assim Aí veio a Peixinho Mas pelo discurso Da Peixinho Já ficou claro Que ela ia votar No Mahamude Porque ela falou Que é uma pessoa Que está pesando o grupo Não está Ajudando em nada Inclusive está Nos atrapalhando E aí Certamente votou no Mahamude Então na minha cabeça O Mahamude Já tinha quatro votos Ele E aí Então poderia dar um empate E aí no empate Eles têm que se reunir E decidir quem sai Mas aí A Gleice Já tinha combinado Votar no André Virou e falou Aí vem a frase Da Gleice Que me deu ânsia De vômito Nem tudo é força É afeto E relações Sinceras Para a gente Passar 29 dias Daqui Meu amor Você precisa de força Para nadar Para escalar Para pegar sol Para dormir na chuva Eles passaram uns dias lá Que foram três noites de chuva Bebê Precisa de força Força pode ser Não é tudo Mas resistência Principalmente E aí Deve votou no André Mahamude Claro Para tirar o rabo dele Da reta Votou no André O André Aí eu concluí Pela votação Que André Votou no Mahamude E aí Seu Kaysar Cagando no pau Deve ter entrado Lá na panelinha Porque foram Gleice, Mahamude E Kaysar Que votaram na mesma pessoa Ou seja Eles fizeram uma panela E se ferraram Porque Kaysar Kaysar Votou no André Alegando Que eles não foram Que o André Não falou o nome De quem Ela vota nessa pessoa Porque essa pessoa Não me escuta Ela não me escuta Então ele deve ter votado No André No final Mahamude Teve cinco Merecidíssimos votos Ele merecia Na verdade Todos os votos Era para todo mundo Ter votado nele Até ele mesmo Ter votado nele Se ele tivesse vergonha Naquela cara Ele teria votado nele Não tem ao vivo Ao vivo é só a final O Gogoteinx É só a final Hoje em dia O que dá mais audiência Na TVR é É show Gosto das tretas Não é que dê mais audiência Mas é o que dá mais reverberação Aqui fora Hoje em dia Então Sem por exemplo Uma novela forte Ou uma novela É Inédita É só se fala De Highlight Show Só se falou De BBB Durante três meses Então teve outro assunto Eu tenho amigos Que nunca viram BBB na vida Mas tiveram que assistir Porque não tinham Com quem conversar Já fica em casa Sozinho E aí a pouca pessoa Que vai encontrar no Whatsapp Ou numa rede social É a de BBB Teve que ir de BBB Central de novela fala Caisar é um dos homens Mais inteligentes Já passou pelo BBB Ah, desculpe Caisar é um dos homens Mais íntegros Que já passou Pelo BBB Nossa, eu vou precisar De uns dois dias Central de novela Meu amor Pra fazer um levantamento Dos 21 anos de programa Pra te dar uma resposta dessa Eu não Nesse momento Eu sou Glória Pires Não sou capaz de responder O que mais De que mais O povo falando BBB foi um sustento Estrondoso Sim Lucicleide Lucicleide Nascimento Sou sensato Obrigado, amiga Às vezes eu peco Um pouco Por um pouquinho De insensatez Mas a sensatez Deixa a gente vivo Achei o casar Teria votado na Carol Peixinho Porque Mahamud disse Que ele não aguenta Os gritos dela Pode não Mas aí votou no André Ah, pode ter sido Verdade O Caisar pode ter votado na Carol Que André só teve um Não, gente Não, André teve três votos Não, aí ele votou na André Porque André teve três votos E Caisar teve quinze Eu esqueci de botar o três Aquilo lá Não, eu também achei Que ele fosse na Carol Mas eles foram Mas no finalzinho Já tinha ficado Meio definido Que eles iriam no André Viviane Também estou gostando Do No Limite Diz a Titi Freitas Luciane Em 1995 Gleice Quis levantar a bandeira Do feminismo Também Diz que um dos homens Assim fez Tinha diminuída Ah, para, né, gente? Oi, Mara Savala Sua linda Obrigado, Eliane Meu amor Bom descanso Amanhã tem Gente Quem gostou Do No Limite Olha que bafo Amanhã Seis horas da tarde Ao invés Oi, Vasilene Vieira Ao invés da minha live Com Marcinha A gente vai fazer Uma live Dos três portais O Mais Novela O portal Mais Novela Eu estou contigo A gente vai se juntar Marcinha Eu e a maravilhosa Pietra Mesquita E a gente vai fazer Uma mesa Redonda, né? Não é uma mesa É um celular Retângulo Para discutir A estreia do BBB Do No Limite Então seis horas Todo mundo aqui No No Limite Com a gente Às sete e meia Eu tenho live Com o João Cortez Aquele maravilhoso Ator, cantor Apresentador Humorista Marca presença Aqui também E se eu não tiver Perdido Os últimas forças Da minha vida Eu ainda faço live De eliminação De Power Couple Que um leitor Me fez Uma vinheta De Para fazer live De Power Couple Que eu estou Babando E doido Para usar Doido Mas eu preciso De energia e força Rana Araújo Rani Araújo Gente, vamos combinar Que o Bill Está muito gato Gato, meu amor Eu ia dizer Sou eu Não, mas eu estou Mais para Tigre de Bengala Aquilo é um leão É um Sei lá o que Parabéns pelo seu trabalho Desmirando a Santos Valverde Obrigado, meu amor Torcendo muito Para o Bill Esses dias Não tem prova Eles continuam lá Continuam Não, é que na verdade Tem prova ali Quase todo dia Tem alguma atividade Quase todo dia É que a dinâmica Mostra assim Semanal Semanalmente Entendeu Porque Mas tem atividade Quase todo dia O senhor dos arrotos Está bem No limite E menina Quem é o senhor dos arrotos Mas acho que Não tem flashes Durante a programação Não Eu não sei O Tassinho Cristo Isso não foi dito Qual é o melhor BBB ou Fazenda Tom Aí é uma coisa pessoal Eu gosto da dinâmica do BBB Mas eu conheço muita gente Que prefere a Fazenda Mas eu prefiro a dinâmica do BBB Gosto das tretas Mas confesso que acho Os reais da Record Um pouco forçado Tanto a Fazenda Quanto o Power Campbell É, o Power Campbell Já começou com muita treta E achei umas tretas Um pouco gratuitas Da Medrado Com a tal da Débora Eu achei que já foi Assim, para um primeiro dia Em que as pessoas Estão apenas se conhecendo Já começar com esse Eu achei estranho Mas talvez seja A dinâmica do programa mesmo Que eu, como eu falei Já não assisti E então Jorge, você acha Que o BBB pode ganhar? Eu acho, Lucas Souza Que há um problema sério ali Que são essas eliminações Chega um período do programa Que As pessoas Que vão sobrando Que não são tão fortes Começam a votar Nos mais fortes Para sair Para elas terem Chance de sobrevivência Então assim Bill Gui É O Lucas O Lucas Chumbo O Marcelo Zulu Eles correm Um sério risco De em algum momento Os outros Menos fortes Se juntarem E eliminarem eles Agora No BBB 3 Teve uma dinâmica Diferente Que não foi dita Nessa ainda Que o personagem Chamado Capitão Era Rodrigo Ele foi eliminado Exatamente porque Ele era mandão Ele era brigão Ele era muito forte Ele foi eliminado Teve uma prova De De recuperação Ele voltou E ganhou o programa Então não sei Se vai rolar isso Dessa vez O BBB melhorou muito Nesses dois últimos anos Com Anônimos e Famosos Verdade Roberto Justiça seja feita A Joana Está com saudade Do BBB Não estou gostando Da Gleice da Marcena Eu só não gostei Da Gleice disso De ela ficar Com essa mimizice De ter que ter coração E relações sinceras E tentar fazer Panelinha do BBB 18 Agora no limite Está sendo bom demais Também achei Grupo Verde Ganhou o celular Não, não, não Aquilo ali Eles abriram Eles ganham Como é que cada um ganhou Dois mil reais extra Além do cachê Eles tiveram que abrir Uma conta Nesse novo Tique, né Toque Acho que é Tique Que eu nunca ouvi falar It Que é um novo banco Moderno Então eles estavam abrindo A conta deles só E aí já entregou O celular de volta Foi só para abrir conta O que aconteceu Com o rosto da Jéssica Ela pegou muito sol E caiu de cara No chão quente Eu acho que foi isso Agora se você fala Diva Priscila De uma maneira geral Eu já não sei Gata É mesmo Estava sabendo Não, menina Jorge, você acha Que o Bill Chega na final Ele ganha É o que eu falei Ainda agora Vai depender muito Da dinâmica Ele vai ter que fazer Muita aliança Ele vai ter que se mostrar Muito importante O No Limite É só esse mês O No Limite É um meizinho só Infelizmente É muito rápido Também não dá Para ser mais, gente Porque É É muita É muita Pauleira Para você A pessoa ficar Três meses ali A pessoa morre Insolação De fome É muita Pauleira Olha A Suzana A Suzana Zanotto Está achando O Power Couple Uma chatice O meu problema Com o Power Couple Gente Me perdoem os fãs De coração Mas eu não consigo Ouvir A voz da Mirella E só imaginar Que aquela garota Que tem essa voz Insuportável Ela canta Isso me assusta Eu já até pensei Em procurar Vídeo dela Para ouvir ela cantar De repente A pessoa Que é gaga Canta e não gagueja O Cazuza Por exemplo Tinha a língua presa Mas quando cantava Não aparecia tanto Pode ser que a voz dela Não seja tão chata Cantando A Marjorie Chano Por exemplo Ela tem uma voz Para falar Que é uma voz Diferente da voz Que ela canta A Azulú A Azulú Tá tá Então boa noite Daia Bom descanso Então pode ser Que ela canta Tanto Mas a voz dela Falando É um inferno Quem por favor Que Deus tocar Seu coração Ajude uma mãe De família A colocar comida Na mesa Amém Deus te abençoe A Gleice Está pensando Que tem que Usar A mesma estratégia Do BBB Ela tá achando Que vai ter quarto secreto Só pode Quem ganhou O último No Limite O No Limite 4 Foi a Roberta Se eu não me engano O 1 Foi a Elayne Melo O 2 Foi o Léo Que era o meu favorito Desde o primeiro dia Porque No Limite 1 Eu torcia pela Andréia Batista Que era Uma espécie de vilã Ela era chata Ela era implicante Ela é mandona Adorava ela Ela desestabilizava Todos os outros Eu gosto de personagens assim Então No Limite 1 Eu torci pela Andréia No Limite 2 Eu torci pelo Léo Desde o primeiro episódio No Limite 3 Eu não lembro Quem eu torcia Ganhou o campeão O capitão Rodrigo No No Limite 4 Eu não tô lembrando Mas quem ganhou Foi uma mulher Já ganharam Dois homens E duas mulheres Tá empatado Na vitória No Limite Dá uma pesquisadinha Pra alguém lembrar o nome O que eu tô achando Do Gui Pergunta Adé Cunha Eu acho Do Gui um gostoso Lindo Mas Eu achei ele apagado Nessa edição Ele não apareceu muito Eu não sei o que aconteceu Com o Gui Obrigado Querido Por responder Imagina Diga Priscila Você gostou do André Apresentando? Gostei Eu tava esperando Por alguém mais Heavy Metal Mais Marcos Mion Mas eu acho que o André Cumpriu o dever dele Direitinho Eu não aguentaria Um dia No Limite Hilda Eu não aguentaria Apresentar o No Limite Se você ver A cor do André O André Tá da cor Dessa 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 coisa Dessa coisa De sandália de dedo Olha Não aguentaria nada Eu te mando Quer Na verdade Ela rebola Mais que canta Não Adricunha Obrigado Aí Até essa parte Dela rebolar Mais que canta Me interessa Menos ainda Que você ainda Fosse o Bill Rebolando Agora No Limite Não mostra tudo Na verdade Os percursos Lá são Nossa Sim Aquilo ali Tá muito editado Gente Inclusive A dinâmica Aquela primeira prova Durou Cinco Seis horas Se eu não me engano Cinco Cinco horas Sei lá Não lembra Mas pelo mínimo Cinco horas Imagina Você tá numa praia Brincando com seu sobrinho Com seu filho Tirando areia Você fica exausto Imagina você Cavucando aquela areia Molhada de praia Sem gol De praia não De água Gostei Bete Gostei Quem ganhou No Limite Foi a Cida A última Não A primeira foi Elaine Melo A segunda Foi o Léo O terceiro Foi o Capitão Eu tô na dúvida Do quarto Mas eu Ah isso Obrigado Roberto Foi a Luciana Araújo Ela era militar Exatamente A Cida Ganhou o No Limite Ganhou o BBB3 Eu acho É uma Cida Acho que foi BBB3 Se eu não me engano Na verdade O Bill Está Apagando ele Ah Pode ser Pode ser Eu não gosto Do Bill Ele se acha Quem ganha É isso Obrigado Luciana Araújo É verdade Então temos Duas mulheres E dois homens Vencendo As quatro primeiras edições Do No Limite E vamos aguardar Para ver Quem vai ser A segunda A Carla Vieira Está torcendo Pela Iris Esse programa Foi o Rodrigo Foi o Rodrigo Foi o Rodrigo Foi o Domine Será que a Cida Foi o quarto É É isso Tânia Acho que a Cida Foi o quarto O Jean Foi o quinto Eu me confundo Oi Estéra Oliveira Campeões do O Limite Elan de Mello Léo Rassi Que eu adorava Rodrigo Trigueiro Capitão E Luciana Araújo Exatamente Marisilda Da Oliveira De Oliveira Fala Estou amando Estou amando Mas me inscrevi No BBB22 Olha Estão de parabéns Nos diários Se eu for chamada Eu vou levantar Assuntos sobre gordofobia Só falta isso Bacana Maravilha O Cida ganhou O BBB4 2004 Obrigado O Rodrigo É daqui da minha cidade Ribeirão Preto Olha que legal Matheus Cida 4 Jean 5 Isso mesmo Estou achando A Carol Peixinho Muito arrogante Ivi A Carol Ela tem essa atitude Assim Muito peitante Mas o programa Como o No Limite Ele precisa ter Liderança Porque se não Acontece o que aconteceu O que rolou Na última prova Em que cada um Foi fazer A corrida Da sua maneira E não teve alguém Para liderar E comandar Precisa ter uma voz Mais ativa E eu acho Que a Carol Vai ter essa voz Ativa ali No Calango Eu adorei O Joana Adorei No Limite O Gil Está torcendo Para Elana E para Angélica Ele se declarou O Gil Está torcendo Para Elana E para Angélica Ah, entendi Qual o BBB Da Sabrina Sato Mesmo O da Sabrina Foi o 3 Junto com o Domini Jorge O que você Da premiação Pouco ou justo Eu acho que Para o pouco Tempo é justo 500 mil Eu acho justo Acho que está bom Para você ganhar 500 mil Para 3 meses Por mais perrengue Que você passe Eu acho justo Para que você Ganhe 1 milhão No BBB Para ficar 1 milhão e meio Para ficar 3 meses Então É só você Contar Se o No Limite Durasse Se o BBB Durasse um mês Também seria 1 milhão Se tem eliminação Nas terças Dará tempo Já que o mês Só tem 4 terças É, não Quando eu falo Que é um mês Também Não quer dizer Que seja o mês De maio Como o programa Começou 11 de maio Pode ser que Acabe 11 de junho Mas são 30 dias Que ele fica lá Ao todo Então será No mínimo De 11 de maio Ou 11 de junho Não sei quantas terças Tem Eu torço Pelo Bill E pela Carol A eliminação De hoje Achei correta Corretíssima Meu medo Era ter O grupo BBB18 Fazer a panelinha E tirar alguém Campeões BBB Bambam Rodrigo Domine Cida Mara Olha Tinha esquecido a Mara Alemão Rafinha Max Dourado Maria Fael Fernanda Vanessa César Munique Emily Gleice Paula Thelma Juliet Ou seja Nos últimos anos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Desde o César Só ganha a mulher No BBB Gente Que coisa Bill é lindo Gostoso Mas tímido Demais Quero Eu tô Tô Tímido Mas eu tô Com esperança Que ele Ele Se saia Ah E o Matheus Martoni Disse que no BBB22 Será ele Matheus Você acha que você tem Matheus Você não vai querer afogar Ninguém na piscina Não Eu falo que eu queria ir pra lá Mas esse ano Por exemplo Eu acho que eu ia ter Muita vontade De afogar Algumas pessoas Naquela piscina É No Limite Em um mês É uma eternidade É verdade Gente Meu povo Assim Primeira live No Limite Adorei o programa Espero que o pique Continua esse Amanhã Tô ao vivo Às seis Com a Marcinha Piovesan Às sete e trinta Com o João Cortes E Depois Da eliminação Ah Essa semana Não tem eliminação Não tem eliminação De Power Couple Acabei de me lembrar Mas talvez Eu entre Pra fazer Uma live Sobre A DR Que vai ter amanhã Tá Mas galera Então é isso Obrigado pela companhia de vocês Vocês são incríveis Na minha vida É Tamo junto Quinta-feira Era pra ter uma live Com o seu Arthur Piccoli De Conduru Mas pelo visto Não sei se vai rolar Mas vocês que acompanham Aqui o Mais Novela Ou O O meu perfil pessoal Jorge dos Brasil Será Devidamente avisado Beijo Passa no Multishow Amanhã Ive O programa de hoje Repete amanhã no Multishow E quinta-feira Tem uma dinâmica Com o André Marques Entrevistando O Muhammad Muhammad Ih Mahamud lá Viu Obrigado Yolanda Esther Todas vocês Luciana Estão sempre aqui Amo vocês Porque eu fui Meu povo Tchau 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 Tchau